Fala rapaziada, hoje o dia vai ser interessante, esse vídeo saiu meio cedo assim, saiu, e hoje eu vou te ensinar a como ganhar 2 mil, aliás, 3 mil gemas por dia Jogar no torneio, rapaziada, esse mapa aqui da UFOMG tá maravilhosamente bom pra farmar gemas E eu vou te ensinar como que você pode fazer Ah Lucas, mas esse mapa é uma bosta, eu só perco nesse mapa Calma meu caro gafanhoto, calma É porque você não conhece os truquezinhos dos Elucas Gás Por isso que você tá perdendo, entendeu? Então vem com o homem, já desce aqui embaixo, já deixa o seu like, se inscreve no canal E vira a tela e já pega um biscoitinho, pega uma pipoca, não Biscoito faz mal, pipoca também não faz muito bem não Pega uma fruta, pega uma banana, uma maçã E vem assistir o homem, porque o vídeo de hoje tá interessante, rapaziada, olha só Aqui rapaziada, na parte de torneio, vamos puxar uma partidinha aqui Que eu vou ensinar pra vocês como dá pra farmar muitas gemas nesse mapa aqui do UFOMG, beleza? Ah Lucas, mas aquele raio é impossível de desviar, cara, não dá Não, não é impossível, tá bom? Eu tava com 3 mil e poucas gemas, olha o tanto que eu tô 4.400 Cara, dá pra ganhar muitas gemas nesse mapa, vocês não tá ligado A única coisa que você vai precisar é nenhum desses emotes É meu caro gafanhoto, você não vai precisar de nenhum desses emotes aqui, cara Se você tiver tipo a bola, é bom Eu vou jogar sem nenhum emote, ó Vou jogar sem usar nenhum emote, ó Pega a visão rapaziada Tudo bem que eu usei a bola ali, mas Ó, não vou usar nenhum emote, mas a partir de agora, ó Dá pra passar de boa Aqui, você tem que... Mano, eu vou explicar pra você passo a passo Na primeira fase Aliás, são 3 fases Na primeira fase, o que você precisa fazer? Fazer o possível pra você não cair lá pra baixo Se você cair lá pra baixo Lascou É bem provável que você vai acabar perdendo Se você cair lá pra baixo e sobreviver Faz o possível pra subir de novo e ficar aqui em cima, tá bom? Rapaziada, ó Lembrando, cara Eu vou revelar um... Eu vou revelar um truquezinho Um segredo milenar Que funciona com todo mundo Não importa se você é ruim Se você é bom, não importa Ó, acho que... Será que é o cara oficial mesmo? Ou não? Não dá pra saber, né? Ó, não vou usar nenhum emote, tá? Aqui você passa assim, ó Ó Ai Ah, mano Calma, aqui eu vacilei Mas dava pra recuperar ali, vocês viram? Bom, aqui você tem que passar desse jeito, cara É desse jeito Eu vacilei um pouquinho ali, por isso que deu ruim Mas... Bom, é basicamente Rapaziada Eu não vou explicar tanto Eu vou explicar Quer dizer, eu vou explicar Mas eu não vou conseguir explicar tudo Porque eu não vou lembrar de tudo Mas o que eu lembrar eu explico Se eu deixar de explicar alguma coisa Presta atenção aqui na gameplay E faz a mesma coisa que eu, ó Aqui no começo eu sempre corro pra cá Pra passar nesse coisa azul Eu vou pra cá Não uso nenhum emote Dá pra você passar com a bola Com esse daqui Emote de provocar Mas eu não aconselho Aqui eu saio pro lado direito E não deixo ele me abduzir A nave ali me abduzir É... Pra ela Porque se ela me abduzir Pra me arremessar Ela vai ficar muito difícil De eu recuperar, entendeu? Então, ó Sempre do lado direito Pra ela não puxar E me jogar Aqui eu já passo pra cá Usei a bola aqui Mas agora você pode pular sem a bola, tá? Foi que... É porque já virou um hábito Por isso que eu usei aqui Mas... Bom Agora que subiu a segunda vez Essa... Esse negócio aqui Você vai ter que ficar olhando Pra saber da onde que vai vir o raio Ó Vai vir o raio de algum lugar Aqui, ó Aqui o raio aqui, ó Aí você vai ter que ficar esperto Obviamente pra pular ele, ó Pô, eu já pulei ele Não fui abduzido ali Completamente Ao ponto de ser arremessado E ficar esperto Da onde vai vir os outros raios Ó Vamos passar aqui Calma Aqui, ó Mais um raio aqui, cara Acho que vai vir outro Por aqui também, ó Calma Mano, o raio aqui vem das costas Vem de todos os cantos, cara Ó Calma Calma Boa, boa Ganhei, cara Tá vendo, rapaziada? É basicamente isso, mano Às vezes Você vai ser abduzido Às vezes vai acontecer isso E você não vai conseguir ganhar todas Uma atrás da outra Mas, tipo Se você jogou 10 partidas E perdeu 2 ou 3 Ótimo, cara Você ganhou 7 Você tem que estar sempre mais ganhando Do que perdendo Tá bom? E, bom Já foi uma partidinha, cara Já foi uma partidinha ali, ó Tô com 4.470 gemas Eu não consegui tudo isso Jogando torneio não, tá, rapaziada? Eu consegui Não, não chega a ser metade não Acho que eu ia conseguir umas 500, 600 gemas Porque eu comecei ontem Eu comecei ontem E não foquei tanto Ontem foi mais pra testar As burlas Os jeitos de passar Os métodos E aí hoje que eu já sei os métodos O que precisa fazer, ó Eu vou passar agora com os emotes, tá Como eu já tô acostumado Mas Não precisa do soco Não precisa da bola Não precisa da rasteira Nesse mapa aqui E o bom desse mapa é isso, galera Você não precisa de nada, cara Se você tiver um emote de provocar Ajuda, mano Ajuda Porque Eu vou mostrar agora pra vocês Como vocês podem passar Usando o emote de provocação, tá bom? Eu não tô Eu não uso muito ele Porque O emote de provocar Ele é bom Mas ele meio que vai deixar você freado ali Você não vai conseguir andar Então às vezes você precisa fugir de um raio Ou de algo assim do tipo E aí você acaba não conseguindo Entendeu? E bora que esbora, galera Bora que esbora Eu sempre corro pra alguma das plataformas Tanto essa ou aquela Tanto faz Aqui, tipo, é mais fácil Eu já corro Vou Ó, aqui Pra você passar com o emote É só você ficar aqui, ó Ó, ativou Esperou Abduziu, pulou Pronto, família É isso É basicamente isso Não tem segredo, cara Ó, aqui é a mesma coisa, ó Nossa Meu amigo Tomei uma lapada ali Que meu amigo Ó, toma Se o cara ficar, tipo, muito Enchendo o saco E se você tiver o soco Usa o soco Mas não foca em eliminar, tá? Esse mapa aqui Não é questão de eliminar os outros Mas sim de você sobreviver Porque Ele é um pouquinho difícil No começo de Pegar o tempo dos raios Mas depois de um tempo Você consegue, cara Depois de um tempo É inevitável, mano Você consegue ver os tempos Certinho dos raios E não perder um raio, mano Eu gosto de fazer isso daqui, ó É porque eu parei Porque tinha Começou a dar ruim Mas, ó Quando você pega a confiança Aí, ó Você consegue pular O tempo certinho Cair na plataforma certinha Mas quando você Tá começando Você vai acabar errando A plataforma E vai cair lá pra baixo E vai ser horrível, cara E tá tudo bem, tá? É o começo O começo é assim mesmo A bola pra passar Nessa abdução aqui Azul Ela passa mais rápido E, obviamente Ela é empurrada Com a menor quantidade Então Já sabem, né Meu papad Ó Aqui quando já começa A aparecer a segunda A segunda plataforma Ai Calma A segunda plataforma Na verdade é a mesma Só que ela tá subindo Pela segunda vez Agora que ela subiu Pela segunda vez Você vai ter que ficar esperto Pra ver Aonde que vai aparecer O raio Né Ó Vamos ver aqui De onde que vai vir o raio Aqui, ó Do lado daqui Às vezes ela vem de um lado Às vezes ela vem do outro Mas isso depende Da plataforma que você tá Se você tá lá O raio vai aparecer De um jeito Se você tá aqui De outro Toma Boa Consegui eliminar o cara aqui Viu? Por isso que eu não gosto Do emote de provocação Olha Quase que eu fui abduzido Completamente, cara Ainda bem que eu não fui Tudo Ah, mano Qual é a chance De isso acontecer, galera Aqui foi azar, mano Aqui Mas tá tudo bem Acabei sendo Acabei levando Um coisa ali Do Da parede Mas Acontece, mano Acontece E Bora aqui, bora Vamos continuar puxando aqui Como eu falei Você não vai ganhar todas Você não vai ganhar todas Mas você vai conseguir ganhar Pelo menos 7 de 10 8 de 10 E tá tudo bem, cara No começo Eu vou revelar o segredo agora Que fez eu conseguir ganhar bastante No começo Eu só perdia, mano No começo Eu só perdia Eu só passava raiva Só Tava vontade de chorar, mano Porque você faz um negócio Aí não dá certo Você faz outro Não dá certo Você faz outro Não dá certo Você faz outro E não dá certo nada, cara Você faz nada Aí Né Você começa a fazer Alguma outra coisa E aí Você realmente Dá certo, cara Então Tem um pouco mais de paciência Isso é difícil Pra mim Ter um pouco de paciência Mas Cara, eu consegui Então Também consegue, tá bom Não é impossível não Não é impossível não Nessa parte aqui Nem tem muito estresse É só Mesmo Ficar aqui de boa E pronto, cara GG Zipizi Já tamo na semi Depois da semi A semi também é rapidão E aí nós já chegamos na final É mais a final mesmo Que demora um pouquinho Só a final Que demora um pouquinho E depois As últimas É rapidão Tá bom, rapaziada Mano, se você seguir o passo a passo Que que eu tô falando Cara, vai dar bom Vai dar bom Se você não tem um soco Eu aconselho você jogar um pouquinho Evita Joga do jeito Desse jeito Que eu vou falar aqui agora Evita Ficar perto Dos caras Evita ficar corpo a corpo Porque esse cara tiver o soco Ele vai te dar um soco E você vai ser abduzido E vai ser arremessado Que nem aconteceu com aquele Bob Esponja ali Da Shopee Ai Agora ele pulou Filha da mãe Entendeu? Mas, ó Pulou Toma Ia pegar ele no pulo, rapaz Mas não deu bom, não Aqui, vem aqui No canto Entendeu? Mano, é Essa parte aqui Eu já errei algumas vezes Então Saiba que o erro Ele é comum Tá? Principalmente no começo Mas depois, mano Depois você já fica Pegando o tempo dos raios Você já Você já, mano Você já fica completamente No começo É difícil, cara Parece impossível Esse mapa aqui Tá maluco Mas aí depois fica Depois fica mamãozinho, rapaziada Pode acreditar, mano Aqui, ó Raios aqui, ó Sempre vai ter algum cara Que vai esquecer É, dessa vez Ninguém esqueceu, não Esse cara passou certinho Eu ia descer lá pra baixo Mas ele está descendo Então Não vai rolar, cara Boa Já veio outro raio E já levou alguém Eu vou tomar um pouquinho Mais cuidado aqui E vou ficar um pouquinho Mais quieto Pra me enfocar aqui E fazer a gameplay certinho E não acabar Cometendo nenhum tipo de erro Tá? Eu aconselho você também Nessa parte aqui Virar bastante a câmera Não joga com a câmera parada E não joga com a câmera Retona assim, não Joga sempre assim, ó E aí você vira assim, ó Sempre assim, ó Virando pra lá, pra cá Pra ver onde está os raios Entende? Cara Essas são as coisas Os truques Os métodos que eu uso Entendeu? Se você conhecer alguns outros melhores Use os melhores Esses daqui Eu acho que Esses que eu uso aqui São os melhores Porque é os que mais me traz resultado Entendeu? Então eu acredito que sim São os melhores Nossa Viram? Viram aqui, rapaziada? O que aconteceu? Às vezes, mano Acontece isso Mas Tem vezes que não acontece nunca Então Eu não entendo muito não, cara Calma Aqui, ó Boa Fica esperto Que já vai começar A sair o raio De algum lado Não sei se é desse Se é do outro Ah lá Tá vindo um de lá Então eu vou passar aqui, ó Passei aqui Boa GG, mano Tomar cuidado Porque vai ter mais um Nossa, cara Aqui não teve jeito, mano Aqui eu vacilei Era pra mim ter passado Enquanto eu pulava ali Mas Tudo bem, rapaziada Vou puxar a última aqui Pra gente finalizar Com chave de ouro Beleza? Como diz o próprio Gongon Não tem como finalizar Com chave De De madeira Foi de madeira? Eu não lembro Mas tá bom Vamos seguir agora a risca Dessa vez Eu vou ficar um pouco mais quieto Eu vou só jogar Não vou falar muita coisa Caramba, hein Cachorro Vou só jogar mesmo Só jogar mesmo E não vou passar Nenhuma dica Talvez pode ser Até que dê melhor Porque quando eu tô jogando No off Aqui eu consigo ganhar várias Aí quando eu fico falando Um monte de coisa Eu perco Vamos que vamos O movimento Aqui tem que ser interessante Rapaziada Tem essa Parte aqui De passar por fora Mas Se ver um bloco Desse batendo em tu Já era Por isso que eu não Não sou muito fã De usar esse método Não Prefiro passar ali Por cima Sendo meia Biu Dozida ali E é isso Primeira partidinha Sempre passa cenas Às vezes acontece De eu fazer alguma bizarrice Mas Nada fora do como Segunda partidinha Boa Quando dá Eu sempre dou O soco assim Pra pessoa ser Ou abduzida Ou empurrada Sobe rapaziada Lembrando Eu sou mobile Eu jogo pelo celular Não jogo pelo computador O pessoal fica com dúvida Ah Ela tá jogando bem assim É porque É emulador Joga no computador Não rapaziada Joga no celular Acho que deve ser bem Não Acho não Com certeza É mais fácil Jogar pelo computador Tela maior Os dedos não aparecem Na frente da tela É bem melhor O computador Mas é aquilo Depende Eu prefiro Celular Não sei se é Por mera força De hábito Não sei Entendeu rapaziada Ah já estamos na fina Vou focar aqui Pra fazer Os negócios Certinho O cara já foi empurrado Lá pra fora Toma Como que não pegou Mano Esse pessoal Que abdus Ah eles conseguem Eu voltar Viram O cara conseguiu Voltar ali Rapaziada Eu acho que eu não Eu consigo voltar também Mas eu não sou muito De fazer isso Vou tentar voltar Aqui agora Vou fazer uma dessa Voltando Calma aí Acho que não vai rolar Não Mas É Daqui a pouco Daqui a pouco não Olha o raio laser aqui Não vou inventar não Rapaziada Vou ficar cenas aqui Pulou Boa Pulou Boa Calma Boa Tá vendo rapaziada Deu duas boas E deu duas ruim Mas geralmente Dá muito bom Tá É porque eu tô gravando E acho que eu fico falando Eu me atrapalho tudo Mas deu bom Dá dando bom Então segue as dicas aí Segue os truques Espero que ajude vocês É nóis Tamo junto Lembrando Hoje à noite Hoje às 18h15 Vai sair Um novo código Pra você que gosta Dos vídeos de código Hoje à noite Ainda hoje mesmo Na quarta-feira Sai um vídeo Testando um código Pra ganhar o soco Beleza? Até Hoje à noite Fui Tchau